Eu acredito nessa coisa de céu, vida infinita Eu sigo te encontrar, eu sigo te encontrar Eu acredito nessa coisa de céu, vida infinita A passagem aqui na terra, meu Deus, que nos ensina Andando pra lá, pra cá, simplificando momentos, relacionamentos Aprendendo, correndo no vento, deixando o espírito no ar De passagem, mas está na outra dimensão Eu sei, vou te encontrar, pra te dar um abraço Um abraço apertado, um laço, e não separe, embarga o infinito Eu digo, o espírito permaneça para sempre Mistérios do outro lado ficam no silêncio Deixa pra lá, deixa pra lá Um dia vai chegar minha vez Com Deus eu sempre respeitei Eu sei, às vezes até falhei Mas o Senhor perdoa Mas o Senhor perdoa Eu acredito nessa coisa de céu, vida infinita Eu acredito, hoje eu vou te encontrar Em outra dimensão, você Eu acredito nessa coisa de céu, vida infinita Eu acredito nessa coisa de céu, vida infinita Hoje eu vou te encontrar Em outra dimensão, você O sofrimento da vida, isso tudo faz parte Que vão respirar o ar da liberdade Tem mano que morre com 18 e 20 A vida ensina, caminha contra o vento E não vem falar que não tá aprendendo Saudade dói no peito, mó lembrança desse mano E nem faz tanto tempo, mas aí tá machucando Dia após dia, vai se acostumando O tempo passa logo, mó saudade desse mano Mó saudade desse mano, desse mano, desse mano Eu acredito nessa coisa de céu, vida infinita Hoje eu vou te encontrar Em outra dimensão, você Eu acredito nessa coisa de céu, vida infinita Nós temos que encontrar Em outra dimensão, você Muitos que chegam, e muitos que se vão em vão Na caguetagem ou na pirantragem, irmão Eu acredito nas forças que vem do além E o ser humano que vai mudar fazendo bem Não adianto da vida nas correrias a parte Sempre lutando, guerreiro, nada de sem combate Armado e pronto pra guerra, meu objetivo é lutar Acreditando em Deus do outro lado de lá A parceria é monstro, a maior satisfação Pra que os gênios do récord se vão em pau Eu acredito nessa coisa de selva e de ferido Você vou te encontrar em outra dimensão, eu sei Eu acredito nessa coisa de selva e de ferido Você vou te encontrar em outra dimensão, eu sei Quando a notícia chegou, mano nem deu pra acreditar Só desespero, lamento com os parceiros na quebrada Você vê como que é notícia ruim, chega primeiro E por nosso desespero, parceiro tava morrendo Desmontando uma família humilde que não precisava disso Mas se Deus fizer assim, então que ele esteja em paz Porque no meu coração, ele jamais será esquecido Não sei pra onde e pra que, não sei pra onde e por que Mas o que eu posso dizer, que é pra dar mar pra você Oh não, 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 não Eu sei 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 Eu sei